Atos cometidos na adolescência podem ser considerados para justificar a prisão preventiva na fase adulta. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O caso foi julgado pela terceira sessão do STJ, que negou o pedido de habeas corpus de um homem em Minas Gerais, acusado de mandar matar uma pessoa por causa de dívida de drogas. O juiz de primeiro grau, que julgou o caso, argumentou que o réu já havia cometido diversos atos infracionais quando menor de idade, inclusive análogos ao tráfico de drogas. Para este especialista em segurança pública, o entendimento pode contribuir para a redução de reincidência de atos cometidos por menores infratores. Se nós falarmos sobre estatísticas, os menores infratores se tornam criminosos contumazes e reincidentes. Isso é uma realidade hoje no Brasil. Se nós falarmos sobre política criminal, nós teremos o efeito prático equivalente de redução dos atos infracionais. Isso não há dúvida. A maioria dos ministros avaliou que os atos cometidos na adolescência não podem ser considerados como antecedentes. Mas eles entenderam que as infrações também não podem ser ignoradas para se medir o risco que a sociedade corre com a liberdade do acusado. Esse advogado ressalta que os atos infracionais só podem ser considerados quando a finalidade for a decretação da prisão preventiva, e não na fase de julgamento, já que são antecedentes criminais. Foi decidido que isso se mantém, que ele não tem antecedentes criminais e que não gera reincidência. Porém, a atitude dele, o comportamento dele na sociedade garante a ordem pública se ele ficar preso. Por quê? Porque ele constantemente vinha infringindo a ordem pública.